O que é o carro? O carro? Carre de bate bate com o taxi Tá dando ruim aqui Já vi de longe Olha a briga Olha a briga Deu ruim Eu quero chegar na parada do caminhão Algum dos senhores aí sabe onde é a loja de caminhão? Não tem problema Nenhum dos senhores aí? Taxista? Ah eu ia Aí fica difícil Nem o taxi sabe onde que é a loja Pula já você pode clicar no caminho Não não Mas não sei onde que é Ah então Mas vocês deveria saber Porra de taxi é esse Ô irmão Sabe onde que fica a loja de caminhão? De caminhão eu não sei não Pode ser tranquilo Valeu Ele é taxista mano Tá doido? Tem um taxista ali mano Tem um monte de taxista esses aqui Que não sabe onde que fica as paradas Ô irmão Onde é que fica a loja de caminhão? Não senhor Eu não vou pedir uma informação de taxista não Taxista tudo burro mano Os cara não sabe onde que é mano Vou pegar minha motinha aqui e vou para outro lugar Vamos ver se alguém sabe onde que fica essa porcaria dessa loja Ô tá difícil hein Tá tomando um enquadro ali que sabe Tá tomando um enquadrozinho que sabe Eu deixei ele ali Mano tá uma briga para achar onde que vende caminhão E eu quero fazer uma paradinha hoje Calma que a gente vai achar Alguém vai ter que dar essa informação Tô vendendo por 100% minha arminha tá Ô policial Ô policial Tem uns caras querendo vender arma ali atrás Aquele carro azul Carro rosa lá atrás lá Lá atrás lá Carro rosa Carro rosa Vai lá Com a de moto querendo vender para eles Vai logo A metinha caguentada já Ô policial Ô policial Ô irmão Ô Ô da motinha Falei O ei Curta aqui Passe você Vixe Nem te conheço C� duro Ei mano Alguém quer comprar uma piaskir Procar esse carro aqui na motinha rapidão Te conheço não Ô irmão Você sabe onde que fica a loja de caminhão Não? Você é o que fica? O que fica? Tá fechado Pô Lógica de caminhão fechada essa hora Não sei Não sei se abriu Tá ligado Pô Tá difícil assim Tranquilo É irmão, você tem que descancar essa moto nesse carro aqui não? Quero não, tá doido, prejuízo que eu vou tomar Coitado, pode ver se tá correndo Comprei 700 mil nessa moto aqui É mano, é mano, tem um neto aí não? Comprei isso aí, mano Já tem já Toma o seu lojinho logo, pra você vender aí, pegar seu lucro Já tenho, mano, já tenho aqui Valeu então, obrigado aí Valeu, é nóis Pô, longe tá fechado Que que é? Vou dar um pulo lá na Grosso Aí, tá vendendo essa moto aí não, pô Pô, não, irmão, depende do valor 700 mil é seu Valeu, valeu Valeu Pô, aí quebra, véi Vou dar um pulinho lá na Grosso, tá ligado? Olha lá, pararam o cara da moto que eu falei Olha lá, olha lá Vamos botar uma gasolinazinha aqui na moto E vamos andar mais, mano Tô tentando achar aqui um caminhão pra comprar, véi Tá difícil Ô irmão, você quer um mecânico aí, cara? Dá uma garibada na moto aí Tá de boa, tá de boa a moto nova É nóis, gerada, hein a máquina, é nóis Valeu O cara tá querendo ganhar uma grana Daquele jeito, né mano Motinha tá em dia, tio Tá dando ruim, tá dando ruim ali, ó Acabou de soltar o cara ali, véi Caralho, na cara dura os cara saltando ali, véi Cê é louco, tio Se tivesse alguma coisa ajudava o cara ali Mas não tem nada, véi Infelizmente o rapaz ali Motou mó balaço no motor Isso eu sei, ó Os carros vermelhos, carro preto ali de novo ali na frente ali, ó Deve ser parceiro deles, ó Voltando, aleluia Olha quem está ali E o vendedor voltou da festa Aleluia Ele está aqui, irmão Depois de tantos e tantas vezes que eu já vim nesse lugar, irmão Vamos dar olhar nesses caminhões que eu já estou doido já, véi Eita nóis Esse caminhãozinho aqui tá diferenciado, tio O que que eu quero fazer? Calma aí, deixa eu ver qual caminhão que a gente vai decidir pegar aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui não dá Mais baratinho Mais baratinho é esse aqui, cara Sem pau, véi Eu acho que vai ter que ser ele, tá ligado, ó E basicão Começar de início, véi Vamos botar um verdão, ó Caminhãozão verdão, véi Esse aqui vai ser o único verdão da cidade, véi Não demorou? Vamos pegar esse aqui, um verdãozinho Demorou Combarca o dinheiro normal Compramos o caminhão Aleluia Caminhãozinho Cadê você? Olha ele lá E minha motinha vai ficar aqui, ó Eu vou deixar ela aí Vamos deixar a motinha Vou deixar a motinha lá, né mano Deixa eu pegar lá Vamos embora Vamos pegar meu caminhãozinho A gente vai testar algumas coisas Vamos dar uma olhadinha no 4 O que que tá disponível Meu Deus Vamos ver com propaganda ainda A parada, tio Tá, tá trancadinho ali Olha meu caminhão Meu caminhãozinho verdinho Que, véi, estragou Foi esse troço vermelho da Coca-Cola Mas tá de boa, né mano Tá tranquilo Aê, caramba Agora sim, ó Vai ter caminhão, mano Agora é o seguinte Com o caminhãozinho A gente pode tá fazendo umas coisinhas com ele, véi O que que a gente pode tá fazendo primeiro Vamos apertar o F4 aqui Ó Vamos ver o que que tá valendo dinheiro Porque nessa parada aqui É bom ter os pessoal do motocampo Só que eu fui lá três vezes e não vi os caras Então, o que que a gente pode tá testando Um trigo, né mano Vamos pegar um trigo Vamos achar o campo de trigo E vamos lá, cara É metade É metade da parada aqui, ó E o trigo é dinheiro limpo Se não me engano, o trigo é dinheiro limpo É, tem que ser, né mano Então, bora lá Demorou, fi Deixa eu apertar esse F4 aqui E vamos testar esse triguinho Não sei o que que precisa Acho que é só ir lá no campo, né Ir lá no campo e pegar o trigo Ah, agora eu tenho que saber onde é que fica, véi Ô, ruim que eu estou muito visível aqui, tá ligado? Porque poucas pessoas tem caminhão, mano Eu vi lá que eu comprei E era o quinto, véi Ixi, eu vou abastecer ele logo, ó Vamos abastecer, vai gastar uma grana aqui logo, né Pra abastecer o cidadão E os caras... Eita Ah, que que é isso? Acabei de comprar, mano Furou o pneu, ó Ah, não, véi Ô, tem que deixar aqui Chama o mecânico Tem um mecânico dançando igual idiota ali Olha lá, mecânico E aí, conseguiu comprar? Consegui, irmão O cara tá trabalhando lá, só ir lá agora Ô, irmão, conserta aqui pra mim Ui, chegou Tá quanto lá? Cara, a grana é boa, mano Esse aí eu faguei foi 100kz, mano Eu vou te dar uma olhada lá Vai lá, vai lá Ô, irmão Conserta o pneu aqui pra mim Furou, mano Acabei de comprar lá e furou o pneu Que isso, véi Ô, mecânico O cara morreu aí Ô, mecânico Ô, 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 ô Tá bom o serviço seu aqui, ó Conserta pra mim o pneu aqui, ô, mecânico Pneuzinho, pneuzinho Pneuzinho Pneuzinho, mas Acabei de comprar o meu caminhão e furou, véi Não, aí é difícil, hein Arruma o meu ali, mecânico Comer o meu pneu ali Alguém tá jogando prego ali naquela ruazinha Outro cara furou o pneu Acho que só funciona depois que paga Muito obrigado Não, não carrega nada não A parada furou vazia, tem que botar gasolina Ah, e depois quando eu for trabalhar Ele vai tá carregando o pneu Cara, vou ver Acho que é Coca-Cola Aí, pronto Pronto, pronto, pronto Botamos gasolinazinha Agora tem que achar onde fica o campo de trigo Tem esse cara me seguindo aí, tá ligado Vou dar uma paradinha perto da polícia aqui Que eu tô ligado que tem uns caras que Que isso, já tomei multa E aí mecânico E aí mecânico, vai tio Onde é que fica Onde é que fica o campo de trigo aqui Você sabe Caralho Você sabe onde fica o campo de trigo aqui Irmão, fica lá pra cima Bem longe É longe? Longe é onde? É, tá cansamente que Sabe o minério lá, irmão? Sei, onde que é o minério Aí tá, mas É, tô com o mapa aqui aberto Tá aí com o mapa aí Não dá pra ver aí não? Mas no mapa não tem Não tem o nome, pô Encosta pra ali, ó Senão o Detran vai embaçar aí Vamos ver se eu acho também Encosta pra cá, ó Deixa eu ver Caralho, vai que eu vou te atropelar aí, tio Mas lá pra cima é onde, mano? Lá pra cima é muito grande O senhor sabe onde é que fica? Pega a esquerda aí, pega a esquerda aí Pô, louco O cara vai me levar até lá, mano O caminhãozinho chama pouca atenção, né Pode ir de esquerda Contra a mão, eu Certo, cara As cidades são fodas, hein Pô, meu mapa Meu GPSzinho antes marcava Agora não tá marcando Aí passa o pedágio aí E vai embora Pedágio? Acabei de tomar uma multa ali Deve ter sido o pedágio, ó Ih, aqui é um lugar brabo Caralho, tem um navio ali, véi Ô, louco Eu tô no navio aqui na base dos caras, véi Encosta um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui no GPS Ok Ah, um dia a gente chega lá no campo, hein Rapaz, tá dando trampa isso aqui pra fazer Deixa like aí, hein Por favor, deixa like Tá orso, mano Eu acho que é por aqui mesmo, mano Tá uns troços meio louco Deve ser por aqui mesmo Por aí mesmo Ali, naquele silo ali, eu acho Aham Só que eu dei pra não tomar o carro É, tô só na estragia Será que é aqui, né A parada do trigo? Será que é aqui mesmo? É aqui, ó Basta de estoura aqui, mano Ih, caralho Cadê a parada do trigo, tio? Ah, é aqui, mano É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, pode crer Mas isso aqui é trigo ou é fino? Ah, é louco, irmão Não sei pra nem, mano Isso aqui pode ser madeira, não? Falou pra levar pro seu caminhão Isso aqui, ó Então, mas isso ainda é madeira, não? Não, não é não Vou jogar de no caminhão Se eu dar uma olhada Vou jogar de no caminhão Se eu dar uma olhada Vai lá, joga lá Falou que é trigo É trigo, é trigo, é trigo De boa Vamos pegando aí Você me ajuda aqui, irmão? Vamos fazer o seguinte Tô ligado aqui, mecânico Tá dando dinheiro porra nenhuma, mano A gente divide essa parada aí Pode ser, pode ser Demorou? Então vai lá Pega aí Tô ligado aqui, mecânico Tá dando dinheiro porra nenhuma, mano A gente divide essa parada, hein? Deixa eu dar um Tirar essa minha roupa aqui dentro Já voltei Demorou O cara já veio aqui, mano Vamos fazer um agrado, né, velho? Fica metade, metade O cara não ajudou, né? De boa Vamos botar aqui dentro do caminhão Vamos pegar mais aqui, fi Vamos ganhar uma graninha Vamos ganhar uma graninha Triguinho Depois, quando os caras tiver A gente faz umas paradas diferentes, mano É bom a gente ver como é que é as coisas, né, velho? Quantos quilos é esse caminhão, hein? É 20 quilos, irmão 20 quilos ele aguenta Aí vamos lá É bom que vai ser rápido, né, guys Esse aqui aguenta só 20 quilos, né? Pra fazer o que, né, velho? Pelo menos a gente tem um Aí, só pegar mais umas 3, umas 2 vezes, aí Tem que ver onde é que vem desse trigo aqui que eu não sei, não Aonde é que leva pra processar, né? É A gente vai ter que descobrir aí Vamos ver depois o meio do caminho Caralho, que trampa, hein, velho? Como é que eu vou saber onde que processa isso agora? Acho que agora só eu pegar, acabou, né? Tá cheio? Olha aqui atrás Olha aqui atrás, eu não sei Deixa eu ver Aê, pegamos tudo do trigo Agora vai ser o seguinte A luta vai ser onde que processa essa caramba, velho? Agora tá tudo cheio, mas agora a gente vai ter que ver onde que processa essa parada, velho Não tem nem uma ideia de onde pode ser essa parada? Nenhuma ideia, irmão Caramba, a gente tá verificando todas as interrogações a ser outro, deixa eu ver Eu nunca vi isso aqui, só sei o outro, né? De droga, sei Mas isso aqui, não Caramba, velho Como que eu vou saber onde que fica essa parada de trigo, velho? Sabe onde é que processa lá, né? Não, eu sei onde que processa essa parada da droga que você falou Eu só não sei onde que faz essa aqui de trigo, velho E como é que a gente vai saber se não tem como ver o nome, mano? Aí no GPS não tem nenhum comando novo, não? Dá uma olhadinha aí Talvez o meu GPS do caminhão aqui que é novo tenha algum comando, velho Você consegue abrir o mapa aí, amiguiana? Aham Caraca, mas é longe pra caramba pra vender esse trigo, hein, velho Vambora, filho, vambora Mas tem que ganhar uma graninha boa, mano Será que não vai dar uma graninha boa isso aqui, velho? Tá doido, tio Ó, eu tava olhando a economia que isso aqui dá a metade do dia legal, velho O bom que aqui, guys, o trigo você pega, mano, e só vende, tá ligado? Você não tem que processar nada Então tá de boa Vamos ver quanto a gente vai tirar, mano Tá demorando para o caramba pra fazer essa parada, tio Meu Deus, o cara sumiu, velho Calma, caramba, é quase que atropelo, porra Abrem, abrem Cara, caramba, é quase que eu perdi o caminhão, velho Caramba, é quase que eu perdi o caminhão ali na brincadeira, velho Caramba, nunca chega, velho Tá chegando, é, velho Tá doido, mano, cara, a gente nunca chega onde tem que vender esse troço É aqui dentro? Isso, aí dentro, hein, ó Vambora, guys, vamos vender, hein Agora onde que vende, eu não sei, velho Agora sabe onde que vende aqui Ah, mas deixa eu ver se eu consigo ver, hein Achamos louca pra vender, né É algum lugar aqui, velho Aqui, agora foi, agora foi É aqui, ó, é aqui Tá desvaziando aqui Ué, já acabou? Calma aí, deixa eu ver aqui o negócio Dá uma olhadinha no caminhão Caramba, mano A gente veio de lá de baixo pra ganhar 400 conto, velho Tá de sacanagem, velho 400 conto, velho De trigo A gente divide essa parada, hein Vai, é foda, hein, mano Cê tá doido, mano Que prejuízo do caramba Acho que eu gastei mais de gasolina, mano Porra, aí quebrou pra caralho, mano Será que não caiu o trigo por aí, não, fi Porra, 400 conto é osso Fazer o que, né, mano Vou te passar duzentão aqui, fi Não precisa não, não precisa não Fica pra você, hein Faga o pedágio, paga o gasolina, hein Vambora lá, vambora pra cidade, lá Tá que merda, hein, mas que prejuízo do caramba, velho Mais prejuízo do que esse Gente, eu fiquei de fora, fi Cê é doido, mano, então não vale nem a pena Fazer a parada lá, o outro, velho Cidade é ilegal mesmo, né Só... Não, o ilegal também vai dar ruim, mano O legal não vai dar nem mil, velho Vinte e cinco, velho Caralho, mano Tá muito baixo, velho Vinte e cinco Caralho, governo Comeu quinhentos conto, meu, aqui agora Comeu nada, meu, tá de boa Nossa, todo mundo que tá no jogo Oxe, ganhei dez mil Eu também ganhei dez mil loteria agora Caralho Porque a gente tá em Vegas, porra Quando a gente entra em Vegas aqui e ganha dinheiro Então é isso aí, guys Pensei a gostar do vídeo Tomei um prejuízo do caramba Comprou um caminhão de 100k Acabei ganhando quatrocentos reais ali na parada de trigo Então, né Valeu, falou E deixa aquele like, mano Deixa o like aqui Demorou pra cara fazer esse vídeo, velho Fui E deixa o like